Gente, tudo bem? Desculpa porque eu tô... Tá... Eu tô não, né? Porque tá... Deixa eu vir pra cá. Tá? Mas... Então, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Criei um canal novo. Ó, minha gente, quero um canal com muita... Muito inscrito, tá bom? Isso, inscrito mesmo. Então, eu vou falar um pouco assim, eu vou... Falar um pouco o que eu quero aqui nesse canal. Então, eu vou chamar... Eu vou chamar algumas minhas amigas por aqui. Assim, tags, desafios. Qualquer coisa, assim, viagem. E... Desse... Desse tipo, assim. Tipo, eu vou viajar, aí gravo. E quando eu chegar em casa, eu... Eu coloco para vocês. Eu sou pobre, né? Só vou... Já vou falar. Eu sou pobre. E não... Então, gente, eu cortei porque a minha mãe me chamou pra arrumar as coisas ali na área. Tá? E aí eu vim aqui pro terra. Tá o carro ali. E a moto tá ali na frente. Minha bicicleta. E é. Continuando. Eu tenho uma cachorrinha. Eu vou falar da minha vida, tá? Eu tenho uma cachorrinha. Ela se chama Maggie. Vou ganhar outra. Na verdade, é a minha mãe que vai ganhar. É uma Lhasa Apso. Coloque aí no Google. Que vai aparecer. Muito lindo, gente. Já que eu sou pobre, eu não vou comprar. Eu vou ganhar. É dois mil, mil reais. Eu não ia gastar esse dinheiro pra... Pra cachorro. Então, né? Muito escuro aqui, gente. Desculpa. Deixa eu virar pra cá. Pra ver se melhora. Não, piorou. Ok. Ok. Deixa eu virar. Caralho. Que bom. Vou virar pra cá aqui. Desculpa se apareceu com as pessoas ali, tá? Então. Eu vou ganhar outra. Gente, o meu sonho, de verdade, é morar no Canadá. Se eu for pro Canadá um dia, o que eu quero ver no Canadá é neve. Nunca vi neve. Nunca vi neve. Só na televisão. E pra vocês que não sabem, não me xinguem, tá? Não me xinguem. É isso mesmo. É, nos comentários, que eu vou apoiar vocês, que eu nunca andei de avião. Quem não andei de avião, coloca aí embaixo aí embaixo nos comentários. E... Então, gente... Gente... Então... Acho que eu vou mudar o nome do meu canal. Porque agora, nesse vídeo, não sei se eu vou conseguir mudar, tá? O nome do meu canal é Antônio do Nascimento. Mas, não sei se eu vou conseguir mudar. Cuidado. Não sei se eu vou conseguir mudar. E eu vou pensar em um nome que eu tenho um canal com a minha amiga. Que se chama Mundo da Zoeira. Eu vou ver se eu consigo colocar aí na descrição, tá? Eu não sei se eu vou conseguir colocar na descrição. Eu não sei. É meu primeiro vídeo, gente. Eu sou nova. Eu não sei fazer. Se alguém de Timbamba souber, assim... Olha, eu chamo meus amigos da escola, que ele tem um monte de canal e sabe fazer isso. Tá? Aí eu... Peço para eles... Tem que ser desastrado aqui, né? Vou falar pra vocês. Ui, tá muito escuro. Tá. Aqui tá mais bonicinho, né? Deixa eu... Deixa eu... Olha, deixa eu... Seja aqui... E vamos... Vamos sentar. Não tô horrível. Desculpa a iluminação, gente. Ai, que vergonha. Então, gente... Nos vídeos eu vou falar outras coisas pra vocês, tá bom? No vídeo. Porque... Vai ter trollagem também, tá, gente? Trollagem. Quando eu ganhar meu celular novo, porque eu tô gravando com a minha mãe. Quando eu ganhar meu celular novo, eu vou pedir o WhatsApp de todos os meus lá na sala. Que tem o WhatsApp, é claro, né? Porque nem todos tem o WhatsApp. Aí eu vou pedir, vou chamar minha amiga. Aí a gente vai fazer aquele desafio do telefone. Que um não escreve palavras, aí vai passando pra outro, entendeu? E é muito legal aí. Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Meu Deus. E a menina, é melhor eu não ligar pra ela. Porque, pelo amor, ela tem um canal. Parece que ela sabe de tudo que é trote. Então, né? Nem adianta. Mas vamos ver se ela cai. E é isso, gente. É esse tipo de vídeo que eu quero fazer. Tags, desafios, perguntas que vocês mandam pra mim pra eu responder. E é isso, gente. Desafios com minhas amigas. Tem desafio do ovo. Tem tipos de bebês. Tipos de um monte de coisa. É isso. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu consigo mudar o nome do canal. Porque tá na minha conta. Tá aí o nome da minha conta. É Lisandra Nascimento. Que é... Meu nome é Lisandra Gonçalves do Nascimento. Aí eu gosto de colocar Lisandra Nascimento. Aí eu vou ver se eu consigo mudar o nome do canal. E ver se eu tenho criatividade pra colocar o nome do canal. Então. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e... Tchau. Tchau.